Música Bem-vindos à oficina de comunicação comunitária. A gente deu o título de A Nossa História A Gente Escreve. O que vocês acham que é comunicação? Pra gente anotar aqui. Alguém falou que comunicação é... Expressão. Se expressar. A gente está numa oficina de comunicação comunitária. O que é comunitária? Envolvimento em conjunto. E a comunicação comunitária... Então é uma comunicação que é feita pelos moradores e para os moradores. Então do que as pessoas que vivem nesse lugar acham importante que as outras pessoas que também moram nesse lugar saibam sobre o bairro. Então ao invés da gente ficar sabendo do que acontece no Abaeté assistindo a TV ou lendo jornal, a gente pode, a gente mesmo, fazer um jornal para o Abaeté. Ou fazer, gravar algum vídeo contando, como foi nas oficinas de audiovisual, contando o que acontece aqui no Abaeté. É legal a gente poder trabalhar com eles dentro da linguagem deles. Então por isso a ideia do vídeo. Eles estão muito dentro da questão do vídeo, eles estão fazendo coisa com o celular, eles estão na ideia do blogueiro, na ideia de querer transmitir mensagens, de querer passar coisas. E tendo essa ideia de que eles vão estar falando sobre o lugar que eles moram, o lugar que eles vivem, dá um sentido de pertença para eles, dá um sentido de orgulho. Geralmente os jovens querem fazer filmes de ficção, porque é o que eles já estão acostumados a consumir. Então a demanda de fazer o documentário veio da escola de transformação. Eles pediram que fosse um documentário sobre o bairro. Eles queriam falar das coisas boas. Então a gente falou sobre o que tem de legal aqui, o que as próprias pessoas fazem. A gente não quer necessariamente que eles sigam a área, mas é uma experiência de vida mesmo. E eles fazem muita amizade, eles trabalham em equipe, a gente delega responsabilidade para eles. Então tudo isso ajuda nesse crescimento deles, como pessoas. O resultado ficou assim, além da nossa expectativa. Foi muito além da nossa expectativa. Inclusive o filme que foi gravado no Bassolli, Rimando no Bassolli, ganhou o prêmio de melhor curta documentário no festival. Um dos sonhos da escola de transformação é que a gente possa ver na TV, naquela TV que um monte de gente vê, que a gente possa ver notícias boas sobre o Abaeté, sobre o Bassolli e sobre os Sirius. Então a gente fez, até que tu estava junto aquele dia, aí a Vilma conseguiu tirar cópia e tal para distribuir para os moradores. Ficou muito bonito a partilha. Aí fala dos projetos e tal, e aqui fala a história do Divino da Silva Santos. Ficou uma história grande até. Contei a foto do Divino, mas tem a imagem da horta que a gente fez lá naquele dia. Verdade. Direto de Chique Chique da Bahia. Aí, tá. Chique, né? Tchau, 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 tchau.